Câmeras de segurança de um escritório localizado lá na cidade de Arapiraca, no centro da cidade, no Agreste de Alagoas, registraram o momento em que uma dupla criminosa invade o local para furtar equipamentos. A gente vai saber agora mais informações ao vivo com o repórter William Stavares. William, conta essa história pra gente. De cara limpa, né? Na maior. Conta aí. Exatamente, Douglas. Esses dois criminosos estavam de cara limpa. Eles foram flagrados por câmeras de segurança, invadindo um escritório localizado em Arapiraca. Assim que um deles entra no local, tenta pegar a TV. Em seguida, ele tenta mudar o lado da câmera de segurança. De acordo com o relatório da polícia militar, os criminosos conseguiram furtar duas impressoras, um notebook e outros equipamentos eletrônicos. Os militares chegaram a fazer várias rondas na região, no caso em Arapiraca, mas até o momento esses suspeitos não foram presos. E como você destacou no início, é muita cara de pau, não é, Douglas? Eles entraram no estabelecimento, fizeram o que eles quiseram e saíram tranquilamente. Mas a polícia, sem dúvida, já está trabalhando para prender esses bandidos. Eu volto com você.